Lisboa, Portugal Ele ama a Xica Só ama a Xica Por o resto de sua vida amará a Xica Por que sua merced não me fala? Nunca, desgraciado Não há riqueza que valga Que valga o esposo que nunca volví a ver Ai, Deus meu, quando podrei sair deste castillo? Santa Maria, cheira de gracia, aiúdame Aiúdame, Santa Maria, não quero morir assim Pero eu vou morir Eu vou morir vieja e seca Amargada Sem conhecer o amor Sem ter um beso Vieja e seca Sem o beso de meu esposo Joao Fernandes Mas que importa Que importa Se todos son pecadores E eu sim sou pura Eu iré ao céu Quando estalla no alto En as nubes do céu E seja um ángel Me reiré Me reiré ao ver a todos quemando-se no fogo do inferno O céu Eu cambiaria o céu por um beso de amor Amargada